Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E o sol pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Por uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três gigantes por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela E a quarta cadeira te será Eu vou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três gigantes por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te será E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir De café do Brasil O início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me será Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela Alô Gui! E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah 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 Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você termina Mas se é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois conheci você Então diz Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Manda mais alto Pra eu poder te escutar daqui Eu quero te escutar Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai não Alô, café Brasil Vamos de café Brasil Vamos de café Brasil Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço E deu pra esquecer E pra machucar Ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Na página de amigos Vem se vai Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Isso é live do Thiago Stoite Pode chegar Sinta-se à vontade Vem Como, vem Como se o meu coração Fosse feito de aço E deu pra esquecer Os beijos e abraço E pra machucar Close, close, vem só E se em poucas palavras Por favor, entenda Se eu pagar um lanche Esse ano não consta Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Alguém me disse que você falou Que essa graça é verdade E não me ama Que o nosso caso Ela chegou ao fim Meu telefone não me atende mais E pra você agora Se é verdade que isso eu não quero Quero mais você ter com a coragem A coragem é essa Vem aqui liga no meio da noite Vem aqui nos meus braços Aquece a mim E chora de emoção Na hora do prazer O que será que você não assume? O que eu depois falo no nome? Confessa que você não sabe Tem nada a ver Fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade E você diz que não Seu corpo diz Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Chegou Se não me quer Mas vive atrás do ti Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Te explodir Se explodir um adeus O amor é bonito É gostoso E tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Eu posso me machucar Vai com calma Vai com calma coração Te cuida Com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida Coração Coração apaixonado Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quero amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe Ele só quer amor Coração apaixonado O amor é bonito É gostoso Coração Coração Ficar sem amor Não consigo Eu sei que é um perigo Eu posso me machucar Vai com calma coração Te cuida Com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida Te cuida O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida Joga, joga lá E se eu vai Coração apaixonado Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Ele só quer amor Coração Coração apaixonado E não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quero amor Coração apaixonado De você só vou lembrar-me Quando tudo Você era a mulher Você era a mulher E não sabe o que eu vou Alô, Vec, Vitor Garcia Acho que você não entendeu Acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verá Então verás Sou feliz com esse amor Vamos já conhecer Com você Com você Acho que você não entendeu Quando a mão se acaba Na verdade nunca se amou Diga o seu caminho que eu vou E não sabe o que é errado Acho que você não entendeu Acho que você não entendeu Acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás Sou feliz com esse amor Como jamais ser eu Com você Com você Com você E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vi um Em que se perderam Em as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se acabe o desejo E assim quanto eu te vejo E mude o destino E mude o destino Por um minuto Vai De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E que se acabe o desejo E que se acabe o desejo E que se acabe o desejo Quem está em casa Quem está em casa Vem com a gente Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Um dia se quer Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrega Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego E vai É que eu sou E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Quero ouvir o pessoal de casa, vem E nessa loucura Vou negando as aparências E me espaçando as evidências Mas vai ter que viver fingindo Eu sei A produção inteira E se quer ir Chega de mentira Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade E que tem saudade Ainda você quer viver Eu me afasto e me defendo de você E mais depois me trevo E mais depois me trevo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego E mais a verdade é que eu sou Vou por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Eu quero ouvir geral, geral, vem Tô negando as aparências Mas vai ter que viver fingindo Se eu não posso enganar Eu sei Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer que sim Muito em mim Diz que é verdade E que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Pra mim